Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. O vídeo de hoje é uma que fala, por isso que vocês estão bem pertinho de mim aqui. Tô sentada aqui no chão já, onde ficam minhas maquiagens, quem acompanha os vlogs já sabe, quem viu o vídeo da minha estante também já sabe. O vídeo de hoje é uma que fala, mas tem um tema. Eu recebi bastante perguntas até sobre como começou a beca velas, de onde veio a ideia, como aprendi a fazer vela. Enfim, eu vou contar toda a história pra vocês, como veio, de onde veio, por que veio. Então, é isso. Pode mandar pra um amigo seu esse vídeo que esteja pensando em abrir uma marca de velas, ou que tenha curiosidade em saber como funciona essa parte de fazer uma marca, enfim. E é isso, vamos começar o vídeo. Passar um tônicozinho, dar salve. Então, gente, a beca velas, pra quem não sabe, é uma marca de velas aromáticas, que eu e meu namorado construímos. Construímos, eu digo, a gente teve, enfim, as primeiras ideias, pensamos como a gente podia fazer isso. Enfim, tudo isso começou, eu acho que como muita gente, pensando em fazer uma renda extra. Na pandemia ainda, né, não faz nenhum ano, então, essa ideia começou mais ou menos julho, agosto de 2021. Ainda era uma época de pandemia, tava tudo bem melhor ainda, mas a gente ainda tava mais em casa do que hoje, a gente ainda usava máscara. Hoje, aqui na minha cidade, que é em São Paulo, não tem mais essa obrigatoriedade de máscara. Então, era uma época diferente de muita incerteza também. Então, muita gente começou o seu pequeno negócio, vender brigadeiro, vender pão de mel, vender brownie, vender vela. O mercado de velas aromáticas, inclusive, cresceu no Brasil, assim, esporadicamente. Eu não vou saber agora os dados, mas eles existem. Eu posso até pôr o print da notícia aqui. E a nossa decisão não surgiu daí, tá? Voltando um pouco da minha história com as velas. Eu sempre gostei de vela aromática. É uma coisa que eu sempre quis ter, desde pequena. É uma coisa que eu gosto. Faz parte do meu dia a dia. E eu acho legal de dar de presente essas coisas. E eu queria, sim, fazer uma renda extra. Mas eu não queria que fosse só fazer uma renda extra. Eu queria que fosse uma coisa que eu gostasse de fazer. Então, como eu gosto de produzir conteúdo, por exemplo. Mas hoje, tanto o meu TikTok, quanto o meu Instagram, quanto o meu YouTube, não me rendem nenhuma renda. É assim que fala, enfim. Eu não tenho nenhum tipo de retorno financeiro dos meus conteúdos na internet, ainda. Então, eu queria que fosse algo que eu gostasse. Mas não só isso. Porque, por exemplo, eu gosto muito de produzir conteúdo. Mas foge de mim o controle de eu conseguir ter um retorno financeiro. Dependo de várias outras pessoas. Então, eu comecei a pensar, por que não começar a fazer uma marca de vela aromática? Eu estava vendo que era uma coisa que estava crescendo bastante. Ainda mais no TikTok, assim. E eu pensei, gente, se essas pessoas conseguem fazer, eu também consigo. E eu comecei a pesquisar, como faz uma vela aromática? Eu cheguei a vários canais. Vários, vários, vários canais. E o que mais me chamou a atenção na época foi o do Peter Paiva. Se eu não me engano, é um dos maiores canais de artesanato aqui no YouTube. Então, eu vi que eu tinha uma base bem boa ali. Tem um programa, eu acho que é de uma hora e pouco, que ele está em algum programa de TV também, que eu assisti. E eu comecei a tomar nota do que ele falava, sabe? Eu comecei a anotar. Só que, gente, para ele fazendo, parece muito fácil. Agora vai eu lá fazer, né? Então, eu fiquei, gente, mas será? E eu fiquei pensando se eu fazia ou se eu não fazia. Se eu comprava só para aprender como faz, e aí depois vendo notas, enfim, essa parte não ia valer muito a pena, sabe? Às vezes a gente vê um negócio, acha legal, mas aí vai fazer as contas. É que, gente, essa parte eu sou péssima. Eu vou entrar um pouco mais depois nesse detalhe. É uma coisa que acaba sendo difícil. E, na mesma época, o Beto, meu namorado, veio falar comigo, que ele também estava pensando em fazer alguma coisa para ter renda extra e tal. Mas ele só comentou comigo. E eu falei, nossa, eu tive uma ideia essa semana de fazer uma renda extra. E eu tive a ideia, tipo, do que fazer. Porque ele veio falando que ele tinha pensado só em fazer uma renda extra. Mas não necessariamente, tipo, dando uma ideia específica, sabe? E aí eu falei para ele que eu queria fazer alguma coisa, Mas eu queria fazer alguma coisa que eu gostasse de fazer, que fazendo eu ficasse feliz. Porque o meu pensamento foi, eu já trabalho oito horas por dia, eu já tenho uma carteira assinada. Então, essas horas que eu vou fazer isso, querendo ou não, é um horário meio de lazer. Então eu quero ter também um divertimento ali, eu quero que seja uma coisa que eu goste. E aí ele falou que eu tinha pensado, eu contei toda essa história para ele, Que eu tinha visto o canal do Peter5 e tal, que eu tava pensando, que é um mercado que tá crescendo bastante. Ele já tinha me dado velas aromáticas de aniversário, porque... De aniversário? Eu não sei. Mas... É... Porque é uma coisa que eu gosto muito. Então é uma coisa que já fazia parte do meu dia. Já tava ali, presente na minha vida. Então... Gente, a base da Nina tá acabando. É uma coisa que já fazia parte do meu dia a dia. Então, ele nem se surpreendeu quando eu falei vela aromática. Porque era uma coisa que já tava aqui, né? Já tava presente na minha vida. E daí ele ficou tipo, mas como que faz? Eu falei, então... Nunca fiz, não sei fazer. Mas eu pesquisei, descobri o que o Home faz, né? Tipo, a receitinha, assim, que me passaram. E eu vou, no final de semana, comprar pra fazer, tipo, testar. Se não der, as velas ficam pra mim. Inclusive, eu tenho várias velas dessa época aqui em casa. Inclusive, tem uma que eu fiz num copo. Meu, tipo, eu só peguei o copo e fiz a vela. Aí... É... Ele falou pra gente fazer. Ir lá e fazer. E eu fui. É... Eu peguei. E comprei as coisas. A cera, enfim. Gente... Quando você entra nesse mundo de cera, de gordura, de não sei o que, é uma bagunça. Porque, assim, você consegue fazer com cera de tudo. Tem cera de abelha, tem cera de palma, tem cera de coco. Tem a cera mesmo, que é derivada do petróleo. É... A gente decidiu que a becavelas... É... Não ia ser derivada do petróleo. Porque... Enfim. Tanto as fórmulas que eu aprendi não iam a cera derivada do petróleo. E também é uma coisa 100% vegetal, que não vai agredir a natureza. E também é menos perigosa pra manipular. A cera... A cera de petróleo, ela tem que aumentar muito o calor pro derretimento. Então, muitas pessoas já tiveram queimaduras, enfim. É... É uma coisa que tem que cuidar. Querendo ou não, você vai estar mexendo com calor e alta temperatura, mesmo assim. Mesmo não sendo derivada do petróleo. E aí... Gente, eu fiz a minha primeira vela. E aí, gente, nisso que eu fiz a minha primeira vela, eu fiquei muito decepcionada. Por quê? Porque ela ficou toda furadinha dentro. Ela não... Ela não ficou lisinha, como uma vela mesmo, né? A gente escolheu que a gente ia fazer a vela no pote. Assim como são hoje as velas da Becavelas. E aí, gente, foi muito difícil. Porque elas... A gente não encontrava um jeito certo de manipular. Um jeito certo de fazer. E aí, eu queria muito uma receita pronta. Assim como o Peter Parva tinha passado lá antes pra mim. Ele passou uma receita pra mim. E eu segui exatamente a receita. Por que eu tava errando? Era essa a minha frustração, assim. Eu tinha feito certo. Então, o que que tá acontecendo, sabe? E aí... Todas as velas que eu tentava fazer, elas ficavam furadinhas em cima. Até que... Eu comprei... Cheguei a comprar uma apostila também. De uma mulher. Mas eu comprei a apostila mais... Porque ela dava uma consultoria pelo WhatsApp. E aí... É... Eu... Eu falei, bom, eu vou comprar mais pra ter essa consultoria com ela. Do que pelo... Pela... Porque assim, eu tô fazendo tudo que tá seguindo. E aí, a apostila dela... Eram os mesmos passo a passo do Peter Parva. Então, eu fiquei... Eu vou comprar mais pra... Pra ela me responder o que eu tô fazendo de errado. Do que pela apostila em si. Então, eu fui lá e comprei a apostila. Gente, a apostila era a mesma coisa dos vídeos, tá? Gastei dinheiro à toa. Não comprem. É... E... O que acontece? Ela não podia me responder... É... Pra pedir a consultoria pra ela, tinha que esperar. Não sei quantos dias. Umas coisas lá meio estranhas, assim. Eu não tava entendendo muito bem. E aí... Ela... Enfim, ela finalmente me respondeu uns dois dias depois. Falando pra eu passar um secador de cabelo mesmo. Pra... Pra ver ela derreter de novo essa parte da superfície. E aí eu... Ela... Ela se solidificar de novo. E foi o que eu fiz. Eu fiz... E assim, melhorou bastante. Mas ela ainda continuou com os furinhos. Então, gente. Eu acabei chegando... É... Na minha conclusão. De como eu iria fazer a vela. O Peter Bay vai falar muito da temperatura. Então... O que eu posso dar de dica é prestem atenção nessa parte da temperatura. O termômetro é, sim, importante pra você comprar. Uma das primeiras coisas que ele fala pra comprar... É... Ele fala que até dá pra esperar o... Pra comprar o termômetro. Eu não acho, tá? Mas... Eu sugiro, sim, comprar o termômetro de primeira. E também tem a questão do caneco. Que eu fiquei com muita dúvida. É... A gente tava testando num caneco de teflon. E aí todo mundo que eu via... Fazia num caneco esmaltado. E eu não sei... Se é coincidência ou não. Mas quando eu troquei de caneco do teflon pro esmaltado... Minhas aulas pararam de furar. Então também pode ser por isso. Eu não posso cravar exatamente o que... O que deu certo. Porque eu não sei exatamente o que eu mudei que deu certo. Porque eu mudei em várias coisas. Então... É... Mas o que eu posso dizer é que... Que... São testes, assim. Não tem como você... Fazer uma e ficar frustrada igual eu fiquei. Eu sei que é impossível. Mas... Não... Não... Deixar de tentar. O que a gente não queria tentar muito é porque a gente ia gastar... A gente não ia vender essas velas que a gente tava testando. Então a gente iria gastar muito dinheiro com essa matéria-prima sem ter o retorno, né? Seria um investimento mesmo. Então acabou que a gente fez várias, várias velas mesmo com essa primeira matéria-prima. Mas foi pro nosso aprendizado. Foi pra gente aprender e deu tudo certo no final. É... E é isso. É isso que vale. É isso que basta. E... Agora entra numa parte muito difícil, assim. Que foi escolher as essências. A gente foi lá no bairro aqui em São Paulo, no centro. Comprar as velas. Tem uma quadra que só tem loja de essência. Então a gente foi lá comprar, enfim... E, gente... Existe essência de tudo que vocês possam imaginar. Então a gente pensou. Vamos começar com cinco essências diferentes entre elas. Mas ao mesmo tempo que sejam mais comuns. Cheiros que as pessoas já conheçam. Porque a gente não... Né? A gente não tinha um nome posicionado no mercado já. De velas. Enfim. A gente tava começando também. Então a gente queria que aquelas pessoas sentissem cheiros que elas já conheciam. Né? Elas estavam conhecendo a marca. Não o cheiro. Então... É... Os nossos primeiros aromas escolhidos, assim. Foram os tradicionais. Capim de limão. Lavanda. Vanila. Chá branco. É um pouco mais chique. Mas é um... Existe... Tem uma linha muito conhecida da Tânia Bulhões. Que é uma marca de casa. De chá branco. Então, assim. Não é algo inovador no mercado. É... O que mais? Que tinha? Tinha a pitanga também. A pitanga a gente escolheu porque a gente queria uma fruta. Algo mais frutado. Mas... É... Há mais tempo diferente. Então... As pessoas já conhecem o cheiro da pitanga. Já conhecem a pitanga. Mas vela de pitanga, sabe? É uma coisa que iria dar esse... Esse... Esse clique, né? Na cabeça das pessoas. Então... Foi assim que a gente... Que a gente decidiu. Decidimos as essências. Voltamos para casa. Agora a gente precisava dos potes. Gente, é uma coisa muito difícil encontrar esses potes. É... Mas a gente pesquisou no Google. Encontrou. Então... Por isso a gente não... Eu não estou passando os fornecedores aqui. Porque assim... É... A gente... É... Enfim. A gente procurou. Encontrou. E a gente conseguiu encontrar sozinhas. Então... Vocês também conseguem. Também depende muito da cidade. Do valor. Do que vocês pensam. Então... Eu não estou passando fornecedor. Porque tudo depende. Entendeu? Aí... É... A gente encontrou o fornecedor de potes. Que era na extrema zona sul de São Paulo. Então... Outro lado oposto. Assim... É... E eles só vendiam de... De quantidades muito grandes. Então eu fiquei... Gente, será que eu compro? Porque... É... Como que eu vou comprar um negócio? Era... Eu acho que era assim... Sem potes. Tipo, eu não sei se eu vou vender sem velas. Eu não... Eu estou começando agora. Eu não tenho noção. Aí... Tipo, pode ser que seja um fracasso. E ninguém compre. Que a gente venda cinco velas. Que seja para nossas mães. Entendeu? E aí... É... Eu fiquei muito... Tentada a comprar mesmo. Eu falei, quer saber? Vamos comprar. E a gente tem isso como uma meta nossa. É... De vender sim essas velas. Nós vamos conseguir vender. E a gente... Chega lá e... Enfim, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir vender. Pensamento positivo desde o começo, né? Eu já estava com um pensamento ruim antes de começar. Aí... É... Chega a hora que eu pensei em colocar o Beto junto comigo. Por quê? Gente, o Beto trabalha em banco. Ele fez a administração. E eu fiz jornalismo. Trabalho com comunicação. Como que eu ia cuidar da vida financeira dessas empresas? Você não sei cuidar nem da minha. E aí eu falei, gente... Se começar com esse dinheiro na minha mão. Com esse tipo de investimento na minha mão. Com a precificação na minha mão. Não vai dar certo. Eu sei que não vai. Eu sou uma pessoa que eu... Que eu... Eu sei... Das minhas qualidades. Sei dos meus defeitos. Então eu sei... Que muitas vezes eu não consigo chegar na montanha que eu estou querendo chegar sozinha. Eu não sei pedir ajuda. Estaria mentindo se eu falasse isso. Mas eu sei entender. E sei me juntar com as pessoas corretas ali. Era um interesse dele também. Em ter... Algo de uma renda extra. Era interesse meu. Ter alguém pra administrar essa parte de administração mesmo. Então nada melhor do que chamar ele pra fazer isso junto comigo. E aí entrou o nosso nome, gente. Muita gente acha que o meu nome é Rebeca. Perguntando Beca Velas. Mas não, gente. É Beca de Beto e Carol. Então a gente juntou e ficou Beca Velas. Até a gente pensou em transformar a Beca Velas em uma pessoa, né? A Beca. Mas ainda isso não aconteceu. Quando isso acontecer você fala. Tipo, ai eu vi essa ideia um tempo atrás do seu vídeo. Mas ainda não aconteceu. Ainda não sei se vai acontecer. E é isso basicamente. Depois a gente começou. Eu pensei muito na parte de comunicação. Como eu falei, eu trabalho com comunicação. Então é uma parte que ficou bem na minha mão, assim. Que eu tomei bastante a responsabilidade dessa área. E era a área que eu sempre quis socar desde o começo, sabe? Então eu consegui fazer isso. E a gente fez um combinado. O combinado era que a gente não ia se cobrar tanto nesse início. Por quê? Porque é uma renda extra. Então a gente não tem uma obrigatoriedade com funcionários, por exemplo. Óbvio, a gente tem com os clientes. A gente nunca deixou de entregar nenhuma venda e nem nada disso. Mas a gente não se cobra tanto de estar o tempo todo pensando na Beca. Porque os dois têm outros empregos que demandam muito do nosso tempo. Então a gente tem isso 100% como uma renda extra na nossa cabeça. E tá funcionando desse jeito aqui com a gente. E eu recomendo que se você estiver fazendo isso pra uma renda extra e já tenha o seu emprego, não se cobre também. Porque tem vezes, gente, que o seu chefe tá cobrando tanta coisa de você que você não tem tempo de parar pra fazer as suas velas, sabe? Já teve dias, assim, que eu sacrifiquei meu sábado, sacrifiquei a minha noite pra fazer vela. Quase grande parte do meu dia, domingo normalmente é o dia que eu penso nos posts das redes sociais. Então eu também pego um tempinho do meu domingo pra fazer isso. Mas eu não me cobro ao ponto de me sentir mal de não estar fazendo isso. E aí entra a parte de que a Beca, mesmo não completando nenhum ano, já teve uma grande pausa no seu tempo de vida. Que foi o meu acidente, não sei se a gente pode chamar assim, que eu tive no dia 1º de dezembro do ano passado. Então a Beca tinha o quê? Seus 4 meses. E eu caí e rompi dois ligamentos do tornozelo. E também rompi, quebrei um osso. E, gente, eu fiquei na cama por muito tempo. Essa cama aqui atrás de mim. E eu não conseguia fazer as velas, assim. Era uma época que a gente tinha uma grande expectativa de venda, até a gente desenvolver um aroma pro Natal. Uma delícia, inclusive. É a minha favorita. Usei ela ontem, inclusive. Mas a gente basicamente pausou a Beca. Até foi a única época que os nossos amigos vinham muito pra dar de presente de amigo secreto. Enfim, é uma coisa muito legal pra dar de amigo secreto. E aí eu falava, gente, então, eu não tô fazendo. Tô com o pé quebrado. Não tô conseguindo andar. E a parte de fazer as velas, elas demandam muito de mim. Do meu pé. Porque eu faço elas aqui em casa. Então, eu tenho que ficar indo e voltando da cozinha até os potes um bom tempo. Que é o tempo de esfriamento até eu despejar a mistura com a essência nos potes e deixar as velas curarem lá. Enfim, é um tempo... Demanda muito de mim e eu não ia conseguir fazer isso de muleta. Então, a gente preferiu parar, dar uma pausa. Voltar com tudo depois. Correr atrás do prejuízo, literalmente. E eu acredito que a gente vai conseguir colher muitos frutos. A gente não tem uma grande escala de venda hoje em dia ainda. Então, eu não consigo passar pra vocês esse histórico, enfim. Essa experiência. Porque eu não tenho essa experiência ainda. Ainda. Eu não posso passar pra vocês. Então... Eu acho que é isso. Gente, voltei com a sobrancelha já preenchida. E eu passei uma sombra bem fraquinha nos olhos. Só porque a minha pálpebra, ela marca muito. Então, só pra não ficar marcando. Mas eu vou finalizar a maquiagem aqui com vocês. Falando ainda sobre a beca. Muita gente já me perguntou se é algo muito difícil de fazer. Não. Eu acho que eu consegui explicar bem nesse vídeo que eu aprendi sozinha. Então, na internet, assistindo vídeo no YouTube. Assim como eu aprendi a me maquiar. Assim como eu aprendi a gravar vídeo. Então, não é impossível aprender. É uma forma, assim, de renda extra boa. Porque você tem um custo de investimento não tão alto. Então, você consegue reverter isso em uma renda extra. Pra você. E sobre a marca mesmo. A identidade visual da marca em si. O rosinha. É uma coisa que fui eu que desenvolvi mesmo. No Canva. Agora os designers choram falando que eu usei o Canva. Mas, enfim, eu usei. E, gente, assim, hoje a identidade visual nos atende. Do jeito que eu imaginaria? Não. Porque tem toda uma parte. Eu, na minha parte CLT, eu trabalho com designers. Então, eu sei que na hora de imprimir uma arte tem uma formatação correta. Quando você tá fazendo também tem uma formatação correta. Só que eu não sei fazer, eu não sou designer. Então, eu tô basicamente na tentativa e erro. De fazer e tentar acertar e que dê certo. Mas, é uma coisa que a gente pretende mudar no futuro. A gente, no futuro, pretende fazer um rebranding. Pra quem não sabe o que isso significa. É você refazer a marca. Então, por exemplo, quando a Magalu mudou o logo. Isso foi rebranding. Foi um... Teve um estudo que as pessoas fizeram. Pra ver como as pessoas enxergam a marca. Junto com o intuito de como elas querem ser vistas. Por exemplo, o logo atual da Magalu dá uma impressão muito mais de tecnologia do que o logo antigo. Então, é... Isso, com certeza, foi pensado na época. E eu quero, sim, contratar um profissional. Já tem uma profissional, inclusive, que eu admiro muito, que é uma amiga minha. E, no futuro, quando a gente já estiver estabelecido, assim, como marca. A marca já estiver financeiramente andando com os próprios pés. A gente quer, sim, fazer esse rebranding. Mas, para começar, eu não acho que é necessário, sabe? No começo, e assim ainda é hoje. Eu usei, fiz pelo Canvas, vendo o que eu gostava e o que eu não gostava. Sem esses estudos tão mais aprofundados, assim. Pra começar, gente. Pra começar, a gente não precisa de muito além de vontade. Então, foi basicamente isso que eu pensei. Basicamente isso que eu fiz. E tá funcionando do jeito que eu fiz, assim. Gente, pausei pra usar o Curvex e passar rímel, porque não tem coordenação motora. Mas, encerrando sobre a identidade visual. Uma coisa que eu percebi na época foi que muitas das marcas que começaram na pandemia seguem o preto e branco ou o cinza. Sabe? Essas cores mais leves. Aí eu pensei, a gente pode seguir no leve, porque vala aromática é pra trazer, né? A calma, essa parte mais tranquila do seu dia, pra ser a hora que você vai relaxar. Então, ainda queríamos trazer a calma, mas fugir desse preto e branco. Então, o rosinha foi uma coisa que a gente encontrou e foi bem... Bem-vindo quando a gente encontrou essa cor. A gente fez vários testes com várias cores, mas essa foi uma que nos chamou a atenção e que casou, assim. E na hora a gente viu e falou, é isso, é isso. Então, foi uma coisa que a gente foi testando. Assim como desde o começo, tentativa e erro. E a gente encontrou rosinha, gostou. As fontes também foram bem parecidas. Bem parecidas da forma que a gente escolheu. Foi tentativa e erro total. Quando a gente chegou na cor, a gente começou a testar as fontes. E o formato da etiqueta também. A gente escolheu por achar melhor esse formato, né? Eu acho que o rótulo, a gente já imagina ele retangular. Então, foi uma coisa que a gente pensou. E foi isso. O 100% vegetal a gente usa praticamente em tudo, porque é um pilar, a gente quer ser 100% vegetal pra sempre. A gente não pretende voltar pro petróleo em algum momento. Voltar, eu digo, porque eu acho que é uma... É um retroceder, né? Você voltar. Já tá fazendo um negócio que é 100% bom pro meio ambiente. Então, pra que voltar? Dar um espaço atrás. Mas a gente nunca chegou a fazer. Não foi nesse sentido. E eu acho que é isso, gente. Minha maquiagem tá assim. Adorei me maquiar com vocês. Falar sobre a Beca Velas. E é isso. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!